Gente, com toda a sinceridade do mundo, quem aguenta aquela Glaze Hoffman? Não dá pra aguentar o que ela fala, não dá pra aguentar o jeito que ela fala, a arrogância dela, o estilo dela. Olha, eu publicamente quero declarar aqui que se tem um ser humano que eu desprezo, chama-se Glaze Hoffman. Não dá, não dá, especialmente repugnante dela. Para os próprios correligionários evitarem muito contato dentro do próprio PT, se tiver bem dividido ali a figura dela. Ela é aquela que falou que 6 bilhões de propina na Petrobras era coisa pequena perto do faturamento. Não, eles continuam com essa ladainha de que o presidente teve golpe, que não sei o que. Olha o povo brasileiro respondendo para o golpe, né? Gente, com toda a sinceridade do mundo, quem aguenta aquela Glaze Hoffman? Não dá pra aguentar o que ela fala, não dá pra aguentar o jeito que ela fala, a arrogância dela, o estilo dela. Olha, eu publicamente quero declarar aqui que se tem um ser humano que eu desprezo, chama-se Glaze Hoffman. Não dá, não dá, especialmente... Uma fala especialmente repugnante dela. Olha, para os próprios correligionários evitarem muito contato dentro do próprio PT, se tiver bem dividido ali a figura dela. Ela é aquela que falou que 6 bilhões de propina na Petrobras era coisa pequena perto do faturamento. Não, eles continuam com essa ladainha de que o presidente teve golpe, que não sei o que. Olha o povo brasileiro respondendo para o golpe, né? Olha, olha o povo brasileiro respondendo para o golpe, né? E aí 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 E aí